No livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 57, está escrito No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Esse é o versículo do dia para guardarmos no nosso coração. Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã. Meu bom dia para você que ora comigo todos os dias. Que Deus abençoe você e a sua família. Você que está aqui pela primeira vez, também que Deus abençoe você. E se você não é um inscrito, antes da oração eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. O nosso canal é um canal de orações que tem a intenção de ajudar as pessoas. Então clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar a nós e Deus com certeza vai abençoar a sua vida. Acione também o sininho, todas as notificações. Para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. A nossa oração da manhã especial será para que Deus abençoe o seu dia, abrindo as portas e dando vitórias para você. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença e aqui nós unimos a nossa fé para mais uma oração da manhã especial meu Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade, eu te peço meu Deus que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar esse dia que essa pessoa tem pela frente, que o Senhor venha estar dirigindo os passos dela, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor possa mostrar para ela o que ela deve fazer, como ela deve proceder meu Pai, porque nós, seres humanos, somos muito limitados, erramos com frequência, nos deixamos levar pelo coração e pelos sentimentos, tomamos decisões e depois nos arrependemos, é por isso que como Salomão pediu sabedoria para o Senhor quando subiu no monte, eu peço ao Senhor que venha dar também sabedoria para essa Tua filha, sabedoria para esse Teu filho, venha abençoar meu Pai, venha manifestar o Teu poder e não deixe, não permita que essa pessoa caia em nenhuma armadilha hoje, abençoa esse que vai para o seu trabalho, abençoa esse que vai para um hospital, para uma consulta, para um exame ou até mesmo numa cirurgia, abençoa esse que vai estar diante de alguém sendo entrevistado, esse que vai levar aos seus currículos, documentos, coloca as Tuas mãos meu Pai e faça com que tudo venha dar certo em nome de Jesus e essa pessoa que talvez no dia de ontem chorou por estar com um coração apertado por estar triste, que hoje ela possa sorrir, que hoje ela receba uma boa notícia, que venha encher o coração dela de muita alegria, Senhor. coloca a mão naquele filho que está internado numa casa de recuperação para se libertar das drogas, coloca a mão naquele familiar que às vezes passa dias e dias bebendo, se embriagando, liberta ele, meu Deus, em nome de Jesus, coloca a mão nesse casamento que está conturbado, nessa esposa, nesse marido que diz que quer se separar, que o amor acabou, coloca as Tuas mãos, meu Deus, nessa pessoa que está doente para curá-la, para libertá-la de todo o mal em nome de Jesus e essa pessoa que está angustiada, que está triste, que já acorda de manhã desanimada, ajuda ela, meu Deus, não existe outro além do Senhor, não existe um outro Deus além de Ti, meu Pai, e o Senhor pode todas as coisas, abençoa aqui a todos os pedidos de oração, que são deixados nos comentários do canal, que cada pessoa que deixe o seu pedido seja visitada neste dia, abençoa os inscritos no canal, abençoa essa pessoa que ouve essa nossa oração pela primeira vez, que algo maravilhoso possa estar acontecendo hoje na vida dela, e que essa pessoa que está em busca de resposta, que essa resposta venha hoje, pois nós entregamos esse dia que começamos nas Tuas mãos, e te agradecemos em nome do Pai, te agradecemos em nome do Filho, e te agradecemos em nome do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Deus, agora respira fundo, agora respira fundo, e diga graças a Deus, repita comigo, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida e a vida da minha família nas Tuas mãos, esteja com a gente, nos abençoando nesse dia. Amém. Muito bem, mais um dia que nós colocamos nas mãos de Deus, se você quiser deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal, aproveite e deixe agora para que eu possa estar orando a Deus em seu favor. Se você não é um inscrito, não é uma inscrita, se inscreva agora aqui no nosso canal, você vai ser muito abençoado, nosso canal é um canal de orações que tem a intenção de ajudar as pessoas, então clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Uma coisa importante é você acionar o sininho para você ser avisado quando colocarmos novas orações. E não esqueça de dar o seu like, que é como você agradece. Eu vou deixar mais orações aparecendo aqui, no final, aqui no vídeo, que você pode ouvir a hora que você achar melhor. Que Deus abençoe você, fique com o Senhor Jesus, tenha um bom dia.